Axé para todo mundo, olha quem está aqui Estou realizando um sonho em conhecer esse menino Salve galera, beleza? Estou dela na área Então, mais do que só apenas cumprimentar esse menino Eu pedi para ele um momento aqui para eu poder fazer uma experiência com ele Com a capoeira e com a folhinha Vamos começar pela folhinha, cara A folhinha ontem estive lá me interrogando E tentei fazer um pouquinho lá com o Vandinho Ele não conseguiu tirar o som, mas eu tenho certeza que ele vai treinar Comendo salada Mas a qualquer folha tira som? Olha, ela tem que ser maleável Tipo assim E o que é isso? É água? Molinha, isso aqui é só água Pega uma aí para você Ah, eu não vou dar conta não, meu tonto Enxuga ela aí na tua camisa Eu não vou dar conta de fazer som com isso aqui não Como é que eu estou gripado? Já não vai sair É, fica complicado Isso aqui você tem que jogar fora agora Não, de boa, de boa Você sabe assoviar, né, Noval? Tem pessoas que não conseguem Vamos ver Não, de boa, de boa Tá saindo eu sou Tem pessoas que não conseguem assoviar E sendo assim fica complicado Então você pega Ó, você tem que soprar o lado de dentro O lado de dentro dela Rapaz do céu Então a folha A folha, essa aqui é Lírio da paz É uma planta chamada Lírio da paz Mas você pode pegar uma folha por aí Que tenha uma moleza Tipo assim, que seja maleável Podemos dizer assim Aí você encosta Você pega aqui Pega numa ponta na outra Aqui ó, deixa um espaço aqui Só dá uma esticada de leve Aí você vai colocar Encostar os lábios superiores Olha só, hein Falando bonito, hein Aqui ó Na hora que ele encostar aqui Ele vai dobrar um pouquinho Os lábios de cima Aí É só soprar Você viu? Vamos ver Você fazendo Na hora que você encostou Ele dobra Você viu que ele dobrou? Entendi, entendi Aí nessa dobrada É que vai sair o som Você vai Vamos ver É tipo Um sopro Seco assim, né? Ó Ih Olha aí, ó Tirou Não, aí dá coceira No começo Até que você vai Dá uma coisa meio que coceira Assim Não é que é uma coceira Ó Você encostou Ai, caralho Não, é a vibração Que parece coceira Mas não é coceira, não Ó Só encostou Oi, mano Tirou o som, cara Já era Tirou, tirou É isso aí, ó Você pegou Então Na hora que encostar aqui Você pega um Um ar Forte e seco Aqui, ó Pum, pum É, com força Secão Aí Secão Aí, ó Tirou 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 Tirou, bandinho Bandinho não conseguiu não? Bandinho não conseguiu Chega, chega Tá bom Caralho, mano O cara O cara toca mesmo Essa porra Não, peraí Eu vou gravar você também Ó, eu consegui Mas eu vou gravar ele Ele conseguiu Vamos lá Galera Estamos fazendo um vlog Aqui pro canal dele Que ele vai tirar Som da folhinha Olha, ele me deu a folhinha Eu tentei Vocês vão assistir lá no canal dele Se eu conseguir tirar o som Que é essa folha Mas eu vou mostrar ele Que ele é brabo Ó, eu quero que você Eu vou tocar só o refrão Eu quero que você adivinha a música Então vai Ele é só o refrão, hein Vai, vai Essa tá difícil, meu troço Vê A essa aí é do mamona Hoje é festa no meu AP Caralho, o cara é bom, hein Aí, mano Fio de cabelo Caraca, o cara é brabo, galera Então O cara é brabo na folhinha Instrumento baratinho Instrumento que não precisa manutenção Top demais Agora você joga fora Esse aqui que eu tô gripado Tá, de boa Pode jogar Vai passar pros outros Daí, tipo assim Ó, você tá na floresta Você veio Puxa, esqueci meu instrumento E agora? Pai, você pega uma folhinha Começa a sua pata Só a folhinha Só a alegria Aí você tem que manter Dentro da água Eu acho que a sua esposa Talvez pode ter um Lírio da paz Você nem sabe lá na tua casa Geralmente as moeiras Gostam dessa planta Lírio da paz Chega pra ela e fala Seu moço Tem lírio da paz aí Não, lá mas tem Lírio da guerra É isso aí Então Seguinte Aí Esse aqui é o Você já viu esse instrumento Já vi ontem É Ele é o Chamado como Congo Conga Então você vai gravando Eu tô gravando também Aí ó Pegou o conga agora Outro instrumento Esse aqui é gostoso Você bate só com a pontinha Do dedo 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 Só com aqui ó Aí ó Esse aqui você fica o tempo todo O dedão do desossador Vou falar pra você É mais grosso Só na batida aqui Aí ele sai o somzinho Caralho Mas tem que saber Onde vai batendo Tem que ter um ritmo Tem agora o Reco-reco Antes disso Eu queria perguntar pra você Você gosta de bater Na boca do sapo Eu não tô ligado não Não? Depois eu Você aproveita E já bate na boca do sapo Aqui Esse aqui é o Reco-reco E só acompanha aqui ó Você aprendeu tudo Isso aqui no Japão Essas paradas tudo É que Quando você Você vai Treinar capoeira Ah Faz parte É Você é meio que Obrigado a tocar E esse aqui É um instrumento Que o Vandinho Se apaixonou E eu acho que é difícil Alguém não se apaixonar Por ele Porque é natureza pura Esse aqui é castanho do Pará Você já comeu o castanho do Pará Sabe que o castanho do Pará Vai aqui dentro Não sei não Mas vai Esse aqui é o É chamado O oriço do Castanho do Pará Tá aqui dentro Olha que sonzinho maneiro Natureza pura Caralho Aqui é mesmo Mano Tá hora hein Toca Só pra você ter Mano Segure o oito Grava Grava Eita porra É um Dois Três É um Dois Três Começa aqui Fica mais pra cá Senão não pega no celular Olha lá É um Dois Três Aí começa de novo Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três É um Sonzinho Maravilhoso Sonzinho Da natureza Da Amazônia Nossa Nossa Amazônia Você vai primeiro Vamos bater na boca do sapo Então Olha Tem um sapinho Você Você gosta de bater na boca do sapo Aproveita Esse aqui Esse aqui Não Esse aqui Eu comprei Esse aqui É um instrumento Tailandês É mesmo É Olha É o barulho de sapo Mesmo Parece um sapo Que viagem Esse aqui Ele vai Igual o Recorreco Do bambu Só que Esse aqui Tá foda Essa GoPro É Aí Sapinho É o sapinho Aí Eu vou Dar essa experiência É o seguinte Você segura na palma da mão Dá uma travada aqui Pra ele não ir pra frente Aí vai só aqui Só nas costas dele Cara É o barulho Barulho de sapo Mesmo Vai lá Vai lá Tem que abrir Tem que deixar ali na palma Na mão Pra não abafar Isso Aí sim Dá um raspado Nas costas dele Negócio curioso Tem o som Sonzinho Do sapo Mesmo Caralho O bagulho é show Show de bola Aí vamos lá Aí temos Tem o pandeiro Você já tocou o pandeiro Uma vez? Não O pandeiro Eu tentei dar as pancadas Já Mas É o pandeiro Eu Tem uma história do pandeiro Eu quando Antes de aprender capoeira Eu fui pro Brasil A primeira vez Pra casar Aí o que acontece Aí eu sempre gostei do pandeiro Só que Não tinha noção Nenhuma de pandeiro Aí eu fui numa loja De instrumento Lá no Brasil Isso é isso Lá em São Paulo E comprei um pandeiro Profissional Só que eu peguei Cheguei em casa Falei E aí O que eu faço Esse negócio Que não tinha Não tinha profissional Não tinha nada Aí o que aconteceu Cheguei no Japão Coloquei dentro do guarda-roupa Ficou lá por uns 10 anos Mais ou menos Dentro do guarda-roupa Me encontrei com a capoeira Quando cheguei lá Eu não sabia Que usava pandeiro Na capoeira Quando eu vi Falei Ué Agora tem onde eu usar O meu pandeiro Já tirei de dentro do armário Falei Opa É agora Aí o pandeiro toca É aprender a tocar É O pandeiro Tem que aprender também Ó O cara é bravo Mais ou menos Da capoeira Só ser aquela música clássica Paranauê Paranauê Eu também pensava Que era só uma música Que tinha na capoeira Pois é A capoeira tem infinitas músicas Ó O pandeiro é tipo assim Segura aqui É um, dois, três, quatro Bateu aqui Tem dois lugares Só para bater É aqui E aqui Aqui é com o dedão É aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aí você tem que voltar de novo Um, dois, três, quatro Aí volta Um, dois, três, quatro Aí vai assim Um, dois, três, quatro Ah, pode crer Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro É só isso na verdade Então é só umas diferenças Um, dois, três, quatro Você não é canhoto não né? Meu dedo nem entra aqui dentro Não, não, mas não é para pôr aí Não, não entra o dedo aí Ah, não é não? Não, esse aqui é só assim Ah, achei que era para pôr o dedo É Até hoje ninguém sabe por que existe esse buraco Vamos lá Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Não, é um, dois, três, quatro Três, quatro Um, dois, três, quatro É isso aí Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro É Um, dois, três, quatro É isso aí Aí você segue aí no um, dois, três, quatro Até você pegar o hit Esse foi isso Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ah moleque, mó tocador de pandeiro da região E assim vai Pandeiro, pandeiro Aí, maravilhoso Agora a gente vai pegar o instrumento principal da capoeira Que é o birimbau Que é o birimbau O birimbau na capoeira, ele é o mestre Ele que determina o que você vai fazer na roda Eu fico pensando quanto um cara inventou uma parada dessa Porque ele imaginou um pau Um arame E aí tem que pôr uma cabaça E tem que tocar com a pedra Pôr, o cara para bolar um trem desse Aí, cara, tipo, é um instrumento simples Você vê que só tem um arame aqui Que é um arame de aço Um pau, uma cabaça, acabou Aí, a única coisa que vai diferenciar é a pedra Porque se não tiver a pedra, onde você bater O som é igual O som é igual A pedra fica o... Que muda Caraca, muda É? A pedra É a... Pode se dizer que é a peça principal do birimbau O chapai ali, né? É, isso aqui é só para... Para acompanhar Para dar um chão, né? É, tem um cachetinho só para acompanhar É, tem um cachetinho só para acompanhar Ó Ó Só de tocar, ó Aí você usa a barriga para abafar a... Ó o eco Entendi Paranauê É Paranauê 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 Vou embora, vamo embora, parar Ó olha a tua noite de騙as Paranauê 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 Estou aqui é conhecer Paraná, conhecendo um rodê é Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná. Brabo demais, velho. É isso aí. Seguinte, você vai tocar o berimbau rapidinho. Vou tocar o berimbau agora. Seguinte, o dedinho vai aqui embaixo. Esses outros dois dedos aqui do meio, ele vai segurar o berimbau. Entendi. Aí a pedra tem que ficar aqui, nesse movimento. Então, segurou aqui, a pedra bate e volta. Aí tem dois lugares para bater. Embaixo tem a pedra e em cima com a pedra. É só esses dois lugares, olha. Faz só isso, olha. Caraca, velho. Opa. Tem a mão grande fica meio complicado de pegar, ele é meio estreitinho. Isso aí, isso aí. É. O que não pode é o dedo tocar no arame, né? Aí você tem que dar um jeito da pedra fazer esse trabalho. Eu prefiro mais essa aqui, eu acho. O que não pode não? Você conseguir normalmente é complicado, né cara? É que eu sou, sei lá, sou esquisito. Você consegue os dois, né? É, não consigo não, mas... Você tem a manha dos dois, você chega junto. Aí encosta a cabaça na barriga para dar o apoio. É. Aí pode ser que você fique mais firme. Porque o berimbau para ter o equilíbrio dele é meio complicado. É. Embaixo é sem? É sem a pedra. Aí quando você for tocar em cima é com a pedra. Tá saindo é nada, né? Tá saindo é nada. É difícil, é difícil, cara. É difícil, mano. É difícil, cara. É difícil mesmo. Ah, tem que bater mais... Sim, sim. É tipo bate e volta, né? Senão ele abafa o som, né? É, entendi, entendi. É isso mesmo. Aí, ó. E a carapanã aqui querendo comer, não. Aí tá comendo, né? Carapanã, ó. Rapaz. É difícil, mano. É isso aí. É complicado, cara. É difícil como qualquer coisa na vida. Mas tudo é treino, né? Sim, sim. Aí faz o seguinte, vamos... Tudo é treino. Você toca o agogô e eu toco o berimbau e a gente finaliza com... Agogô qual que é? Agogô com a... É da castanha. Quem é? Olha aí. Vou tocar esse aqui então. Assiste no canal dele lá, galera, depois. Vamos lá, hein? Aí, é um, dois, três. Vai lá. Um, dois, três. É. Você vira aí pra cá e bate aí. Aí você bate nessa região aqui que ele sai um maneiro, velho. É. É. Nem precisa força. É só o peso aí já dá um som bacana. Isso. Um, dois, três. E fica nessa. Um, dois, três. Um, dois, três. Não aumenta nem diminui. Você fica lá. Não aumenta nem diminui. Isso aí. Só. É isso aí. Então é isso aí. Aí é o seguinte, eu vou começar a tocar. Pra ele encaixar o som no berimbau, eu vou... Na hora que eu começar a tocar eu vou cantar um, dois, três. Aí você entra junto, né? Aí, você mantém aí. É só segurar ele. Paraná. 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 Uê. Paraná. Uê. Paraná. Vamos lá. Eu quero ver. Paraná. 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 A mulher pra ser bonita. Paraná. Não precisa se pintar. Paraná. Paraná. Uê. Paraná. Uê. Paraná. Paraná. Então, por quem assistiu, eu quero por aqui. Que porra dela? Homem, manja mesmo do Paranauê. Você manja dos Paranauê, literalmente. Na verdade, eu queria fazer mais uma outra experiência. Olha como ele está gripado, fica complicado. E a gingada? Pois é, a ginga. A ginga, vamos ver. Aí, manda a parada. Aqui tem a gingada, cara. Na verdade, se não tivesse gripado, eu queria fazer uma experiência também com a yoga. Ah, yoga, eu vou morrer aqui. É, pois é, aí quem está gripado fica complicado. Eu colocar de cabeça para baixo, né? Meu Deus do céu, você está louco. Fica meio complicado. De cabeça para baixo, mano, eu não vou em montanha russa, essas que viram de avesso. Parece que meu cérebro sai da cabeça e vira assim, eu não vou. Cabeça para baixo, eu não consigo nem tampar. Cara, seria muito interessante, mas já que não dá, beleza, a gente vai... Tá bom, é. Outra oportunidade. Deixa para os caras que sabem aí. Outra oportunidade, quem sabe. Eu ia aproveitar aqui as árvores para fazer ele ficar de ponta cabeça. Mas, como está meio complicado aqui para ele... Não, faz o seguinte, se eu for ser de ponta cabeça, eu vou gravar para o meu canal. Beleza, então a gente vai tentar fazer aqui. Para ganhar a vida o que você faz. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue... Você fez de vodinho ficar de ponta cabeça? Não, eu... Era para eu ter feito, mas não deu tempo. Não deu tempo para fazer nada. Não deu tempo. Mas eu ia fazer... Na hora que eu tirei... Não sei se eu tirei o chapéu lá, deu uma claridade lá na frente. Mas a minha é mais clara que a tua. Quando eu rabo tudo... Não, mas ontem... Eu acho que por causa das luzes, ficou um... Parecia uma bola de cristal, cara. É, então, mas a minha é pior que a tua. Quando eu rabo a cabeça na gilete, por isso que eu não faço vídeo sem boné. Porque é muito... Parece uma lâmpada na minha cabeça. Sério? Fica branco mesmo. Nossa senhora. Por isso que eu não gosto de fazer sem boné. Então, tipo assim, é... Aí não deu, mas tudo bem. Vamos ver. Se eu tirar o boné aqui agora, a gente vai clarear essa parte inteira aqui. Depois, lá no carro, eu quero tirar uma foto de você com aquela minha cabeleira que eu estava ontem para deixar de recordação da cabeleira do podcast. Mas tira lá. Beleza? Deixa só eu fazer aqui a árvore fumada e aí a gente vai embora. Vamos ver que bicho que tem aqui. Deixa ligado aqui. Vamos ver se pega alguma coisa. É que eu tenho pouca memória, né? Mas você vai fazer uma única no chão suja, não é? É, é. Fazer o quê? Só pra... Ah, eu vou virar a ponta pra mim. É, só pra virar. Pera aí, pera aí, pera aí. Onde é que se dá, né, cara? Aí, galera. Ele tem umas técnicas aqui de yoga também, de capoeira. Ele faz de tudo esse homem. Vamos ver o que vai fazer aí. Vai virar de ponta cabeça agora. Aí, fácil. Rapaz, o cara é bravo, hein? Vou ficar assim um segundo, né? Atrás de cada. É, mas tá bom, deu pra ver aí o que você sabe fazer. Maravilha pura. Top demais. Cara, quer dar um recato final aí pra galera? Pra não ser o nosso trabalho? Pois é, cara. É o seguinte. É... Vamos... Vamos viver a vida intensamente. Todos os dias. Porque realmente, tem gente que dá as coisas. Sem eu sorrir hoje, cara. E amanhã? Será que a gente vai se rir amanhã, cara? Vamos te sorrir. É o seguinte. Você... Você quer fazer... Você quer fazer... Tudo que você precisa fazer. Você quer fazer, faz. Faz. Pouquinho a pouquinho. Mas todo dia você faz alguma coisa. E sorria todo dia, porque... Cara, tu tem que sorrir, né, cara? Aventar o sorriso das pessoas é... Acho que é... A maior gratidão que a gente tem. E agradeço. Cansado, cansado, cansado de agradecer aqui no... Enquanto estou aqui pela oportunidade. Muito obrigado mesmo, cara. É isso aí. É... Todo dia, todo dia. Feliz. Torrindo o rosto, mantendo o corpo, palanço no pé e... Vamos pro gol. E é isso aí, galera. Tá vendo? Esse aqui é o Kojak. Cara que veio de Totigue. Longe pra caramba. Pra vir aqui entrevistar em podcast. Pra nós trocar as ideias. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Segue o canal dele, tá na descrição. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto. E falou. Falou, meu troca. É nóis. Falou, falou. Obrigadão. E aí, tá na descrição. E aí, tá na descrição. Obrigado.